Eu nunca tive muita relação com a rádio, até ir fazer o buzz. E conforme o tempo passa, e agora fiz também umas coisas para a Antena 1, quando foi do Festival da Canção, vou gostando cada vez mais da rádio. A rádio despressiona as pessoas. Quando tu estás à frente de uma câmara, tens de ter cuidado como é que te sentas, onde é que as tuas mãos vão, se as tuas mãos vão muito para a tua cara, se estás maquilhado, se não estás maquilhado, se estás penteado e tal. Há uma série de coisas com as quais tu te vais preocupando. E quando estás na rádio, eu sinto que toda a gente fica muito mais à vontade. Tu que estás a dirigir e as pessoas que estão a falar contigo. Porque elas podem estar um bocado tortas, tu podes ser um jornalista muito a sério na rádio e teres meias dos fantasminhas. Ninguém está a ver, não é? Portanto, é bom. Depois, conforme nós fomos andando para a frente, a rádio tem perdido um bocado isso. De repente há caras da rádio que já estão na televisão, que têm canais de YouTube, porque decidiram ter. Eu acho muito interessante a rádio ter assumido que pode estar no digital. A rádio não quer estar na televisão, a rádio quer estar no digital. E eu acho muito bem. Porque eu acho que se nós começámos todos a convergir para o mesmo sítio, e vamos lá todos ao mesmo sítio. E isso faz com que não haja grande diversidade. Há uma coisa agora que cá se tem tentado desenvolver, que se chamam visual radio. E eu, se queres que eu te seja muito sincera, não percebo. Não percebo muito esta questão da visual radio. Porquê? Nós tivemos um programa que era o Toca a Todos. Foi uma coisa muito, muito interessante que se fez cá. Que fez com que o Diogo Beja, a Ana Galvão e a Joana Marques fossem durante, acho que foi três dias, para o Terreiro do Passo. Viviam numa casa e fizeram emissões de rádio na altura. E aquilo, no fundo, depois havia doações e as doações iam para uma causa. Eu acho que isso fez visual radio. Que tu criaste um mundo diferente para aquelas pessoas que faziam rádio e elas estavam a ser gravadas e podiam ser visitadas pelas pessoas que estavam no Terreiro do Passo. Isso para mim faz sentido. O que para mim não faz sentido é tu montares um estúdio de televisão, as pessoas vestirem-se e maquilharem-se, como se estivessem na televisão, mas depois estarem a transmitir para a rádio e estarem a ser filmadas para passar na internet. Isso não faz sentido para mim, porque isso distorce o conceito da rádio. O tal conceito que eu te dizia das pessoas estarem à vontade e estarem à volta de uma mesa e estarem com as meias dos fantasmas e estarem relaxadas, perde-se quando tu montas todo um esquema que se assemelha muito à televisão.